Música ai a puta Não acredito, puto, meu Deus do céu, o que é meu irmão? Não acredito, mano. Não acredito, não acredito, não acredito, não acredito. Não acredito, não acredito, não acredito. Mas é isso pessoal, espero que tenham gostado do vídeo. Martinho, obrigado por muito, não acredito, enfim. Deixa o like, tudo dele, Instagram, canal do Youtube, Nick do Fortnite, se quiserem jogar com ele está na descrição. Por isso seguem lá, e vão dizer obrigado e ouvir pelo Rafael Mix, não sei, fazem o que vocês quiserem. E é isso, esse é o vídeo e talvez eu meto aí umas plays, umas highlights, não sei. Fiquem com o vídeo e é isso. Tchau. 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 Tchau.